Eis aqui este sambinho é feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Eis aqui este sambinho é feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quantas dias estive por aí, fala tanto e não diz nada Não fala nada, já me utilizo de todas as caras No final não deu em nada, não sobrou nada Voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, é me faça uma acidona Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota E quem quer todas as notas, é me faça uma nota De uma nota só, outras notas vão entrar, mas a voz é uma só Essa outra é consequência, do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Eis aqui, este sanguinha, feito de uma nota só Outras notas vão entrar, rapaz, é uma só Essa outra é consequência, do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Muita gente assistiu por aí, que fala tanto e não diz nada Não fala nada, já não utilizei de toda a escala E no final não deu-me nada, não sobrou nada Voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você Quem quer todas as notas, rei nem faça ou lá se dó Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só Sempre acaba sem nenhuma, fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma, numa nota só